11 horas e 2 minutinhos, a gente tá aqui, tá aqui junto com você que tá aí do outro lado, esperando pela sua ligação também, 3307-3951 e 3307-3952. Gente, o programa de hoje tá o bicho, tá bom que só, como diz aí um bom amazonense, tá bom que só. A gente começou o programa ouvindo aqui a música do Endel e agora a gente vai conversar com o diretor-presidente do Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo ótimo. E vai falar de um evento show de bola, espetacular, que vai acontecer lá no Paço Municipal. O evento é passo a passo, vai acontecer dia 30 e 31 de maio. Como é que é esse evento? Então, Márcio, na verdade, esse evento, ele é um grande evento cultural no centro da cidade. O prefeito Arthur Vigílio Neto tem feito um grande trabalho na revitalização do centro da cidade e esse é mais um passo para a revitalização, onde nós estaremos com uma feira gastronômica, são 35 chefes locais com pratos variados de 5 a 18 reais e junto a isso nós teremos uma vasta programação cultural. Nós teremos teatro, nós teremos dança, diversas bandas como Overload, Nicolas Júnior, grandes atrações para fazer uma grande convivência cultural no centro da cidade. Aquele entorno que é onde começou a cidade de Manaus. Sem esquecer que o Paço da Liberdade também tem uma amostra de artes visuais que estará aberta para a população poder visitar. Então, ou seja, é um local que dá para... Ele falou agora, vai ter muita comida, comida boa, gente. O pessoal que está aí, ah, tem aquele restaurante lá que tem um chef que ninguém pode ir porque é muito caro. Nada disso. A prefeitura está trazendo aí, principalmente aí o Manaus Cult, está trazendo essa possibilidade e esse acesso a todos os manauenses, para poder ir para o lugar, comer bem, comer comida caprichada, não é isso, diretor? E também levar a criançada, porque a criançada também vai se divertir. É importante porque esses eventos, vocês pensam no evento para a família toda, né? Isso é extremamente importante. E é por isso que começa sábado, às 4 horas da tarde, termina às 10 horas da noite. No domingo a gente repete, 4 da tarde e vai até às 10 da noite. Teremos uma... no Festival de Teatro, a FETAM, que é a Federação de Teatro, vai estar com a amostra de teatro. Teremos espetáculos infantis também, sendo realizados no sábado. A programação bem bolada... Bem diversificada. Para poder a população aproveitar aquela área que é lindíssima. O turista, quando veio durante a Copa do Mundo, ele ficou no centro da cidade. E essa relação que a gente quer estimular cada vez mais. O centro que passou, aquele centro eminentemente cultural, na verdade do comércio com os camelôs, e passou agora a ser um centro do turismo, da cultura. E é isso que a gente quer fazer, essa reocupação. Os manauares que têm um pouco mais de 30 anos, como eu, lembro, saudosos ainda, do centro da cidade, que no final de semana recebia a população para poder se divertir, se confraternizar no centro. Era a atração, né? Como não havia o shopping nessa época, há muito tempo atrás, as pessoas se encontravam ali, iam conversar ali. Sem entregar a nossa idade, Elzizas, Abejo Frio. São tantas atrações que tinham no centro da cidade. E esse... Eram pontos de encontro, né? Exatamente. É isso que a gente quer resgatar. Porque o nosso centro é um dos centros mais bonitos do Brasil. E tem um grande apelo turístico. E a gente quer desenvolver cada vez mais isso. É extremamente importante, porque Manaus inteira foi toda remodelada. E eu acho que só no centro da cidade, que a gente ainda encontra prédios históricos. Eu estava passando uma vez com meu marido ali perto, ali no centro, ali perto da Bacuri. Tem prédios ali que tem ainda a data da construção deles. Então, aquilo ali do século XVIII, século XVII. Então, é extremamente importante que nós todos saibamos aproveitar esses pontos históricos. Porque cada construção tem toda uma história para contar, né? E ali naquele entorno, a gente tem a antiga Câmara Municipal, que faz parte do Pacto de Cidades Históricas. Será revitalizado e transformado na próxima Pinacoteca Municipal. Hoje, o Passo da Liberdade vai abrigar o Museu da Cidade de Manaus. E esse é um projeto do prefeito Arthur, para até as Olimpíadas estar pronto. Então, ou seja, os turistas que virão nos visitar nas Olimpíadas irão conhecer a história de Manaus no Passo da Liberdade. Será o Museu da Cidade. O Cabaré Chinelo também é objeto de intervenção do Pacto de Cidades Históricas. Vai ser completamente remodelado. Nós temos o IGA, que é um dos grandes museus, fica na Bernardo Ramos. As primeiras duas casas de Manaus, ainda em Taipa, estão na Bernardo Ramos. A ilha, lá que hoje está na Marinha, é um dos primeiros prédios de dois andares. Então, aquele espaço, ele respira a cultura. Aquele espaço, ele tem que ser promovido. E é até interessante, quando a gente começou a divulgar o passo a passo, a quantidade de gente que não sabe o que é o Passo da Liberdade. E como eles ficam felizes em conhecer o Passo da Liberdade pela primeira vez. O Passo da Liberdade, que tem um salão nobre, lindíssimo, que conta a história dos prefeitos de Manaus. O prédio que foi construído para ser sede do Executivo Municipal. E é essa relação que nós queremos cada vez mais fomentar com a população e esse centro. Porque o centro da cidade conta a história de Manaus. Conta toda a história de Manaus, junto com o Teatro Amazonas também. E a gente estava falando aqui sobre a Semana do Museu, que encerrou na semana passada. E a gente estava conversando, nós fizemos uma reportagem com o Museu do Índio. Falamos do Teatro Amazonas, que é uma história em vida ali, toda para ser contada. E a gente estava reclamando isso, porque todas as vezes, viu, que a gente vai fazer matéria falando de museu, falando desses pontos históricos e culturais da cidade, a gente percebe que nós mesmo não damos tanto valor. Claro que eu já entrei no Teatro Amazonas, já conheci, vi a história toda, desde a cúpula, porque fui fazer reportagem lá. Mas, francamente, assim, visitando junto com a família, a gente só vai quando tem espetáculo. E tem um dado que eu acho muito interessante. Em 2013, quando a gente inaugurou o Passo da Liberdade, nós tivemos 600 pessoas que passaram pelo Passo da Liberdade. É um número pequeno. Em 2014, 4.500 pessoas passaram pelo Passo da Liberdade. Agora, em 2015, no primeiro trimestre, nós registramos quase 2.000 pessoas passando pelo Passo da Liberdade. Ou seja, vem dando certo a estratégia da Prefeitura de divulgar, não apenas os espaços, mas pegar esse espaço e divulgar, ocupar com cultura. Por exemplo, estamos com uma amostra de artes visuais que integra mais de 12 artistas amazonenses, novos artistas amazonenses. Então, desses 12, pelo menos 8, 6, já tem menos de 30 anos de idade. A gente tem uma Adna Abreu, que é uma artista fantástica, que tem um potencial de, inclusive, sair mesmo, alargar as fronteiras, passar a ser conhecida internacionalmente. E queremos cada vez mais incentivar, investir nos talentos desses amazonenses. É importante que todo esse cuidado comece daqui, tem que partir daqui. A gente tem que dar valor para o pessoal da nossa terra, para o sal da terra, né? Olha só, o Ivan está me dizendo que essa é uma das atrações que tem, que acontece lá no Passo, é isso, Ivan? Lá no Passo da Liberdade? Na verdade, esse aqui é um dos espetáculos teatrais, que vai poder passar no Café Teatro, será apresentado. Começa às 6 horas da tarde e é um espetáculo que foi o vencedor da mostra de teatro do ano passado. Então, nós temos duas categorias, essa é o público mais adulto e temos também a infantil. Os dois vencedores estarão se apresentando no sábado e no domingo. Fora isso, nós teremos Nicolás Júnior, Elias Moreira, que é fantástico, né? Um grande artista amazonense. Nós temos Overload, nós temos Destones Ramos, são tantas atrações que a programação é para realmente deixar o amazonense feliz de estar no centro da cidade, ter uma boa comida e ter essa convivência cultural. A gente sempre brinca aqui quando a gente vai fazer externa, por exemplo, Amaral, quando vai lá para Iranduba, que sempre ele vai lá no mercado, aí tem a moça lá do peixe, fritando o peixe. Mas sempre tem que ter uma comida gostosa para a gente poder, afinal de contas, a gente vai fazer essas vidas sempre. O que a gente vai comer? O que a gente vai lanchar? O que a gente vai merendar? Aquela história toda. E é importante essa atração culinária, né? É importante que as pessoas experimentem o que é uma comida feita com aquela mistura, porque comida é alquimia, né? É uma coisa cheia de mistura, cheia de toque especial do chefe que vai fazer aquela mistura. Então é importante participar também a população desse traço. E acho que mais do que isso é de ter valores acessíveis. A gente tem os 35 melhores chefes de Manaus preparando pratos de 5 a 18 reais e tudo isso no centro da cidade. Manaus, por exemplo, não tem uma rua da gastronomia. E a gente, Rio de Janeiro, Lapa, São Paulo, Vila Madalena. E o que a gente quer é isso, que a cidade seja ocupada, o centro seja ocupado com muita gastronomia, com muita cultura, porque isso é bom para o Manauara e muito bom para o turista também. E a exemplo do que tem em São Paulo, no mercado municipal de São Paulo, que tem aquele sanduíche de mortadela, a gente tem o nosso pão, o nosso sanduíche de queijo com alho com tucumã. E às vezes com bananinha frita também, que é o nosso xisca boquinha, né? E o nosso pernil também ali do Jangadeiro, que é fantástico. Eu sou apaixonado pelo sanduíche de pernil ali do Jangadeiro, do Armando também. Do Armando, já comia aquele sanduíche de pernil do Armando. E como o turista gostou de estar ali também, né? Ali a gente foi fazer matéria da época da Copa, ali, né? E a Nossa Senhora, eles se acabavam. Os portugueses que foram lá no Bar do Armando, disseram assim mesmo, lá em Portugal. É desse jeito, é assim que é bom, no meio da rua, todo mundo conversando. E a long neck dos ingleses, que era uma de 600 ml. É long neck, né? Presta atenção. Olha, muito obrigada, viu, secretário, por vir aqui. Obrigado, Márcio, pelo espaço. Pode fazer o convite de novo, fica à vontade. Então, eu vou convidar a população para estar sábado de 4 às 10 da noite, no evento Passo a Passo, que é no entorno do Passo da Liberdade, onde nós teremos os melhores chefes de Manaus, as grandes atrações musicais, teatrais, teremos palhaços também para poder interagir com a população. Vai ser uma coisa muito dinâmica, muito divertida. E pode ir com segurança, com tranquilidade, porque teremos uma organização com muita segurança, apoio da Polícia Militar, para ter realmente esse conforto e trazer cada vez mais a população, você ao centro da cidade. Ter essa segurança, essa tranquilidade. E olha só, gente, só mais uma informação, o Passo Municipal, ele funciona também de segunda à sexta, das 8 às 5 horas da tarde, no sábado de 9 às 2 horas da tarde. A exceção vai ser agora, no Passo a Passo, que a gente vai deixar ele aberto, sábado à tarde e domingo o dia inteiro também. Eita, domingo vai ser o dia todo, não é só de 4 até as 22. Então, tá aí, pessoal, tá feito o convite, vamos participar e vamos se interar aí desse momento especial que Manaus tem vivido com muita cultura. Muito obrigada, diretor-presidente Bernardo Monteiro, obrigado por ter vindo. A casa tá aberta sempre, viu? Muito obrigado. Olha só, gente, você que tá aí do outro lado, a gente falou essa semana sobre vários acidentes que aconteceram aí com relação a carretas, ônibus, e a gente vai agora conversar com você, principalmente aquela que virou ali na passagem de nível ali do V8, até pra indo ali pro Parque 10, que você viu que nós noticiamos aqui, um container virou e graças a Deus que nada de errado, nada de ruim aconteceu com ninguém. O motorista ficou bem, mas foi o susto. Pois é, a partir de julho, a circulação de carretas vai ter restrições em duas grandes avenidas da capital, mais duas que já tem restrições que já estão em vigência aí. A medida faz parte de um conjunto de metas para melhorar aí o fluxo e melhorar o trânsito, e assim evitar acidentes. Vamos conferir agora na tela? Conduzir ao lado de veículos de carga nem sempre é fácil, e um trânsito caótico não é bom pra ninguém. Tem muito cuidado, porque hoje em dia o trânsito está muito caótico, né? Além das ruas não serem seguras, esburacadas, o trânsito é realmente complicado com esses caminhões aí. Deveria ter horários, alguma coisa assim, bem administrada, né? O medo de quem dirige veículos menores faz sentido. Nos últimos dois anos, acidentes graves envolvendo caminhões e carretas têm sido frequentes. O último foi na Avenida Humberto Caldeirar, o Filho. Uma carreta tombou depois de uma manobra sobre a passagem de nível no cruzamento da Avenida Efigênio Salles. O acidente causou horas de congestionamento e teve reflexos por toda a cidade. Para o órgão de fiscalização de trânsito municipal, restringir os horários de circulação é uma medida prática. Até julho, a restrição deve ser ampliada para as Avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Humberto Caldeirar, o Filho, assim como já acontece nas avenidas de Jaume Batista e Constantino Nery. É principalmente para desafogar o trânsito nessas áreas e não resolve a principal preocupação do motorista, a segurança. Nós estamos com planejamento montado para que a partir do mês de julho a gente faça restrição das antigas avenidas Paraíba e Recife. Utilizando os nomes antigos para as pessoas entenderem melhor, a nossa sinalização deverá começar a partir do dia 10 de julho, com aquele prazo que a gente sempre estabelece de adaptação e a partir daí uma fiscalização. Mas as restrições não resolvem outro problema, a falta de corredores alternativos. Sem eles, veículos grandes e pequenos se misturam pelas ruas de Manaus. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Aéreo e Rodoviário de Cargas do Amazonas, são mais de 5 mil carretas ativas no trabalho de logística. E cada hora a mais no trânsito representa prejuízo de até 6%, que a longo prazo pode inviabilizar o setor. Vai chegar um momento que a tarifa que você cobra para um serviço, ou ela vai ser majorada e não dá para majorar, porque o próprio consumidor não aceita, o nosso usuário não aceita isso, ou então você vai ter que parar a sua atividade. Ainda segundo o sindicato, uma solução seria concentrar o trabalho logístico durante a noite. Mas aí tem outro problema, a segurança. A noite é uma alternativa? É uma alternativa. Mas aí envolve também o governo do estado, não só a prefeitura, porque nós precisamos de segurança para isso, e não há segurança em Manaus. Hoje você separar um carro em determinado local, você está correndo risco brutal de ser assaltado. E ainda tem a fiscalização. O combate a irregularidades no transporte de carga é deficiente. Enquanto isso, toneladas de ferro circulam pela capital. Elas trazem medo e algumas, por onde passam, deixam rastro de destruição. Olha só, gente, 2 milhões de habitantes, 700 mil carros, pelo menos, circulando aí pela nossa cidade. Então, providências têm que ser tomadas, isso aí é inevitável. Mudanças precisam ser feitas. Quem é que não se lembra que antigamente, quando a gente batia o carro no outro aí, batia na traseira, batia ali na lateral, ficava todo mundo ali no local onde estava esperando a perícia do departamento de trânsito chegar, antes de tirar seus veículos do local. Não era assim que funcionava antes? Como é que funciona hoje? Não tem mais essa história de esperar nada. Bateu, faz a foto, vai embora fazer o boletim de ocorrência e aí busca aí as suas provas para poder provar quem é que foi o errado. Submete ali as provas que você produziu do acidente ao departamento de trânsito, perito vai fazer um laudo e aí sim você vai acionar, se for o caso, a responsabilidade do condutor ou não. É assim que funciona hoje. Por quê? Porque viu-se que manter ali os carros parados causava um congestionamento enorme no trânsito, causava um prejuízo enorme. Essa história da carreta aí, a gente mesmo fez aqui um testemunho pessoal. A gente conversou com você aí do outro lado, dizendo, eu, por exemplo, para sair do trabalho e para ir para casa, fiquei duas horas num trecho da Avenida André Araújo. Pequeno, um trecho pequeno. O Amaral Augusto disse aqui, brincando aqui, que levou a culpa do trânsito todo, que a Roberta Bindá, a esposa dele, acabou culpando ele. Então, quer dizer, todo mundo se estressou, todo mundo se aborreceu e ficou um caos. Ficou um verdadeiro caos a cidade. Todas as ruas ali paralelas a Humberto Calderaro, que foi onde aconteceu o acidente da carreta, ficaram interditadas praticamente. Tamanha quantidade de veículos e falta de acesso para fluir esses carros todos. Então, quer dizer, e o pior, a nossa incapacidade, nossa, vou dizer nossa, porque é da cidade, de resolver rápido um problema. O acidente com a carreta e com o cavalo, né, foi mais ou menos umas nove e meia da manhã, umas dez horas da manhã, só tiraram o container à noite. Doze horas depois, volta de nove horas à noite. Oito, nove horas à noite. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar várias frentes. O poder público precisa trabalhar várias frentes. Precisa trabalhar. Olha só esse acidente. Volta essa imagem aí, Cris, por favor. Eu acho que era a imagem do acidente lá no dia 28 de março, não foi isso, Cris? Que um caminhão acabou estar aí, olha. Esse aí é o pior de todos. É o pior. E traz a responsabilidade que a gente tem aí com esses condutores. Olha só, esse acidente vai ficar marcado em nossas memórias aí por uma vida inteira. Principalmente nas famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente. Então, quer dizer, a gente precisa tomar providências urgentes. O nosso trânsito não pode ser um trânsito suicida nem homicida. A gente não pode se matar no trânsito e matar ninguém no trânsito. É importante que a gente trabalhe junto com os órgãos públicos. E, claro, o pessoal que precisa trafegar com a sua carreta, precisa descarregar seu material, precisa ter a segurança necessária para poder trabalhar. E isso cabe ao poder público. Todas as mudanças trazem um certo desconforto no início, mas se são necessárias, elas precisam ser tomadas. E a gente tem que se adaptar. Porque não dá para a gente continuar trafegando, causando acidente. Esse aqui foi um gravíssimo que a gente trouxe para você, onde o condutor estava drogado, embriagado, em alta velocidade, e acabou tirando a vida de pessoas de um ônibus que estava trafegando ali no local onde ele passou, e acabou pulando de um canteiro para o outro. Podia ter acontecido com a carreta? Podia, claro. Ali era um local de tráfego intenso de veículos. Para a sorte de quem estava passando, a carreta caiu no asfalto e não caiu em cima de ninguém. Então a gente traz também outros acidentes graves que aconteceram na General Rodrigo Otávio, onde uma carreta de areia acabou tombando, matou a pessoa que estava ali em frente àquele supermercado, o macro. Lá na bola da Suframa, um contêiner também virou e acabou tirando a vida de uma pessoa que conduzia um celta. Quer dizer, vários acidentes graves já aconteceram por causa dessa complicação toda, que é o trânsito da cidade hoje, com um fluxo enorme de veículos, e trafegando veículos pesados, de grande porte, como a gente está trazendo aí. São 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, vamos atender. Alô? Alô? Com quem eu falo? Eu não quero me identificar. Não tem problema, não precisa. Eu vou ir em frente do bar. O que você conta pra gente? É que tem aqui, antiga feira do São José 1, abriu uns 5 bar que trabalha dia e noite, o som ligado, não deixa ninguém daqui da comunidade sossegar. Olha, eles quando dá de madrugada, eles aumentam o som, eles anotecem, eles amanhecem, ele perturba. A gente vai trabalhar, quando a gente, no trabalho a gente está com sono. Porque é muito ruim, é feirinha do São José 1, é na feirinha, só que fica tudo de frente pra casa dos vizinhos, fazendo ali a, 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 o avarinho. Todos os dias fica assim essa barulheira? Todos os dias, todos os dias, ninguém sossega. É dia e noite. A gente não tem mais sossego nesse lugar. Tem gente até que está vendendo a casa e se mudando, porque não consegue. Eu imagino o tormento. Eles chamam a polícia, a polícia vai lá, a polícia quando sai, eles dão dinheiro pros policiais, os donos do bar, lavam a mão dos policiais, os policiais vão embora. E aí, pronto, fica por isso mesmo. Continua na mesma, a polícia vai lá, eles fecham, fingem que fecham. Quando eles saem, eles abrem de novo. Eles continuam de novo. Sabe o que tem que fazer? Olha só, a gente está conversando com a telespectadora aqui do programa da comunidade que não quis se identificar, claro, não precisa se identificar, mas trazendo mais uma denúncia de poluição sonora, exemplo do que a gente já trouxe essa semana, que também já teve outras denúncias de poluição sonora. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Fala com a nossa produção, por gentileza, mas sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Fazer igual como estava fazendo ali na fiscalização ali do Eldorado. Não sei se vocês se lembram, mas mudou as regras, as pessoas não podiam mais usar as calçadas, e usar ali a parte onde os pedestres trafegavam de cadeiras, que os bares colocavam as cadeiras ali praticamente no meio da rua. O que aconteceu? Foi a fiscalização lá, recolheu as cadeiras. Era isso que estava fazendo, interditava o bar. Então o que tem que fazer? A mesma coisa. Está desrespeitando a legislação, está trazendo poluição sonora para o ambiente, tirando o sossego dos moradores, tem que ir à fiscalização lá e recolher a caixa de som. Se recolher a caixa de som, vai acabar com essa situação toda e as pessoas vão parar de reclamar. É assim que tem que ir. Agora, chamar a polícia. A polícia vai lá, conversa. A gente sabe que tem aquele pessoal que é problemático, que nem todo mundo é bom, né? De raiz, como dizem aí os antigos, nem todo mundo é bom de raiz. E aí, em vez de fazer seu serviço, acaba sendo ludibriado aí pelo pessoal que está fazendo coisa ilegal. Então tem que se tratar aí, tem que trazer a Secretaria Municipal aí do Meio Ambiente para poder ver o que está acontecendo e tentar achar uma solução. Porque não dá para o pessoal não ter sossego. Quem trabalha o dia todo, passar a noite acordada é dose para leão, viu? 11 horas e 24 minutos. Vamos lá, minha gente, a gente vai trazer mais informações para você. Há menos de dois meses, para o recesso dos vereadores, nenhum dos projetos considerados importantes para Manaus foram votados. Um deles é o de mobilidade urbana, que deve ficar também para o segundo semestre, que a gente vai ver agora na tela. As Olimpíadas vão ser em julho do ano que vem. A preocupação é se a capital terá condições de receber tanta gente mais uma vez. Tem que melhorar muito. A rua está tudo cheio de buraco, que quando o pessoal vem, eles botam o cara para andar só na Ponta Negra, aqui. Se tu desviar o caminho, teu carro está todo o tempo quebrado. Vindo mais gente de fora, a questão do atraso, os ônibus sempre lotados, aquela questão de a gente esperar mais de 30 minutos para pegar um ônibus para ir de uma parte ou da outra da cidade, que é um absurdo. A Prefeitura tem um projeto para melhorar a mobilidade urbana. O monotrilho será descartado e o BRS aprimorado. Mas o plano, que deveria ser enviado à Câmara até o dia 12 de abril, está com mais de um mês de atraso. Nós estamos desde o período de abril que esse projeto deveria ter sido votado e não foi. Então, realmente é um problema isso. O líder do prefeito na casa diz que o atraso é porque a Prefeitura pretende ouvir a população antes de finalizar o projeto. Ele não quer apresentar à Câmara um plano de mobilidade urbana feito às pressas. Ontem mesmo ele anunciou um calendário que nós teremos audiências públicas nas zonas da cidade. Ontem o prefeito reuniu com os secretários e anunciou a realização de nove audiências. As discussões vão acontecer em todas as zonas da capital. A primeira será na Unip e na segunda-feira, a partir das duas horas da tarde. O FAM, o EA e a Vila Olímpica também vão participar. A nossa preocupação era fazer um plano consistente, um plano que tivesse pé na realidade e não um mero papel. Tanto que nós vamos enviar uma minuta de projeto de lei para a análise da Câmara Municipal, porque nós não queremos um plano apenas. Queremos um plano que vire uma lei. O projeto vai ser enviado à Câmara no dia 7 de julho, mas devido ao recesso, os vereadores só devem votar a partir de agosto. Além do plano de mobilidade, eles ainda têm que votar o plano de educação e o orçamento para o ano que vem. Olha só a situação, minha gente. A gente trouxe essa semana também a questão do ciclista que acabou sendo atropelado e morto lá na Djalma Batista. A gente trouxe essa discussão para você e nós também trouxemos no início da semana que o prefeito queria fazer essas audiências públicas junto também com os ciclistas, já que a bicicleta também é um meio de transporte, inclusive previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, é um dilema realmente, viu? É um problema que precisa ser discutido. Mas eu acho, e isso aí é opinião da Márcia, eu acho que é melhor que a população participe, que a população interaja, que a população esteja conversando ali, principalmente também pensando soluções, porque os ciclistas são pessoas que estão ali na sua bicicleta e passam por dificuldades e eles, mais do que ninguém, mais do que qualquer outra teoria, podem dizer pessoalmente quais são seus sofrimentos e quais são as dificuldades que eles enfrentam no nosso trânsito. Então, é importante, eu penso que é importante sim que a população participe, mesmo que atrase aí mais uns 15 dias, 20 dias, mas eu penso que a população tem que estar ali conversando junto com os representantes do Legislativo Municipal e conversando com o Executivo Municipal, que é o prefeito. Então, isso tudo vai atrasar um pouquinho? Vai. Mas é melhor atrasar e resolver logo o problema do que votar uma lei de mobilidade urbana e trazer confusão ainda mais aí para o nosso trânsito. São 11 horas e 28 minutos, esse é o programa da comunidade e estamos trazendo para você muita coisa boa hoje, trouxemos entrevista. Ainda tem entrevista com um atleta mundial aí, que está trazendo para a gente aí uma modalidade que você já já vai saber, o pessoal, os amantes do Wake Bird. Fica atento aí, que tem muito esporte ainda aí que a gente vai trazer para você. Também tem futebol na Ponta Negra. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas agora a gente vai ficar com música, com Ender Pinheiro, com muito pagode, que eu adoro um pagode. É com vocês! E dessa música, é preciso voltar a sorrir, tá bom? Vamos cantar com a gente. Vocês já... Faz assim, é difícil, eu entendo, mas você vai ter que aceitar. Nossa história acabou, não consigo mais continuar. Tantas brigas, só mentiras, esse é o nosso amor. Faz assim, pelo menos a vossa amizade eu prefiro manter. Sabe por quê? Afinal, é normal que a gente ainda pode se ver. Mas domina a mesma que não há mais. Não há mais. Não há mais. Não há mais.